Mesmo não estando em uma área considerada de risco, a vacinação contra a febre amarela continua em Nanuque. Segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde, 82% da população nanuquense já foi imunizada. A meta é chegar a 95%. Então é importante que cada munícipe procure a unidade de saúde mais próxima da sua residência para estar tomando a vacina de febre amarela. Nós sabemos que a procura foi muito grande no ano de 2017, mas ainda tem alguns que não se vacinaram. Então nós já vacinamos 82% da população, a nossa meta é chegar a 95%. Então tem alguém aí ainda sem a vacina. E é muito importante, a gente está vendo aí na mídia quantas mortes já aconteceram esse ano de 2018. Então é importante estar com a caderneta de vacina completa e completando também as demais vacinas. E não esquecer de levar o cartão de vacina que aí o profissional de saúde vai estar avaliando se a pessoa precisa ou não. Lembrando que agora a vacina da febre amarela, uma dose já é o suficiente para estar imunizado. Em Nanuque, como a procura nos postos diminuiu, foi montado um calendário especial para a vacinação para evitar desperdícios de doses. Na segunda-feira, no Posto de Saúde do Cruzeiro e Vila Nova. Na terça-feira, a vacina será no Laticínios e Reta. Na quarta-feira, na Vila Esperança e no Caique. Na quinta-feira, Valdivina Ferraz, pela manhã e pela tarde. Na sexta-feira, no bairro UDR. No Posto de Saúde da Vila Nova, a imunização será durante todo o dia. A vacina é o único meio seguro de prevenção. Há algumas contra-indicações contra a imunização. Os casos têm a restrição, aquelas pessoas que são alérgicas a ovo, né, a formas graves do ovo, não podem se vacinar. A faixa etária é crianças de nove meses a cinquenta e nove anos, uma vez que os casos que ocorreram acometeram mais entre adultos, né. Então, os adultos aí, fazer um alerta especial a esse público-alvo. E aquelas pessoas imunodeprimidas, pessoas que fazem tratamento de câncer, pessoas que foram transplantadas. Então, essas pessoas precisam ter uma restrição. E os idosos também fazer uma avaliação médica, porque precisa ser com bastante critério também.